A Assembleia Legislativa de São Paulo presenciou nessa semana um inaceitável discurso de ódio. Porque, senhor presidente, com todo respeito, se acaso dentro do banheiro de uma mulher em que a minha irmã ou a minha mãe estiver utilizando e entrar um homem que se sente mulher ou que pode ter arrancado o que ele quiser, colocado o que ele quiser, porém eu não estou nem aí. Eu vou tirar primeiro no tapa e depois chamar a polícia para ir levar. Porque é esse o ponto que chegou no nosso Brasil. É esse o ponto que chegou no estado de São Paulo. Eu faço um pedido que o deputado seja investigado por quebra de decoro parlamentar. É a primeira coisa. Porque você falar que você é um deputado eleito, você está por mais de uma vez incitando o ódio e a violência. Você falou que iria tirar uma pessoa no tapa de um banheiro. Você sabe que discursos como os seus matam pessoas todos os dias. Eu exijo dessa casa que abra-se um processo de quebra de decoro parlamentar por incitação ao ódio. Isso é incitação ao ódio. Deputada Janaína Pascoal, que eu tenho muito respeito pelas suas colocações aqui. Você, como uma professora da Universidade de São Paulo de Direito, você sabe muito bem o que o seu companheiro de partido acabou de cometer aqui. Ele incitou o ódio e a violência contra as pessoas transexuais. Érica Malonguinho é a primeira parlamentar transgênero a ocupar uma cadeira na casa. E o que chama atenção em sua resposta à transfobia do deputado estadual Douglas Garcia do PSL de Jair Bolsonaro é como discursos de ódio como este causam violência e morte para a população transgênero. Para entender isso, primeiro é preciso saber que o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo, segundo dados da ONG Transgender Europe. Para se ter uma ideia do tamanho dessa violência, foram registrados 167 mortes de 1º de outubro de 2017 a 30 de setembro de 2018. Outra associação europeia, a TransRespect, destaca em um levantamento realizado em mais de 72 países que dos 2.600 assassinatos registrados nos últimos 10 anos, o Brasil seria responsável por 40% do total de mortes. Isso teria impacto direto na expectativa de vida dessa população, que no Brasil seria de 35 anos, menos da metade da média nacional que gira em torno de 75 anos. Ainda de acordo com a ONG Transgender Europe, o estigma e a discriminação de transexuais e pessoas não binárias também dificultam o acesso desse grupo a direitos básicos, incluindo aí a exclusão do mercado de trabalho. Segundo o relatório de violência homofóbica no Brasil, realizado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a transfobia faz com que esse grupo tenha como única forma de sobrevivência a prostituição. Esse dado é reforçado por uma estimativa realizada pela Associação Nacional de Travestis e Trans, a ANTRA, de que 90% de pessoas trans acabam recorrendo a esse tipo de profissão em algum momento de sua vida. É resultado direto dessa discriminação, atrocidades como a que aconteceu neste ano em Campinas, quando um jovem de 20 anos matou e arrancou o coração da transexual Kelly da Silva, de 35 anos. Para combater a violência, a discriminação e o estigma, a Catraca Livre criou um guia para não ser transfóbico, que pode ser acessado na descrição desse vídeo. O que não impede que você também denuncie quando esse tipo de violência ocorrer, como a deputada estadual Érica Malunguinho, que abrirá um processo de representação contra o deputado estadual Douglas Silva, por quebra de decoro parlamentar.